Olá, seja bem-vindo a mais uma aula. Eu sou o professor Leandro Marques e agora a gente vai começar a fazer vaso. Até por enquanto a gente só estava, mas era conversando, né? Então a gente vai fazer vaso, pegar, meter a mão na massa e trabalhar e você vai aprender a fazer os melhores vasos aí da sua região, da sua cidade. Tenha fé em você, bote fé em você que você vai conseguir. Então é o seguinte, a gente vai começar selando esse molde. Lembra da outra aula que a gente fez a nata, a golda, a cauda? Então é isso aqui, você vai fazer isso aqui. Você vai selar o seu vaso. Leandro, preciso fazer isso aqui? Precisa. Então vamos fazer o certo para não ter problema nenhum. Se você não colocar isso aqui, a sua massa não gruda, começa a te dar problema. Então faça, igual o professor está falando, tá? Em cima você, se quiser evitar dele entrar nesse buraco aqui, desse cano aqui, é bom, viu? Se quiser evitar... Colocamos a nata, a gente vai colocar agora o nosso gabarito. Colocou, girou, está tudo certinho. E a gente vai começar a colocar a massa com o arame, o primeiro arame. Ó, a parte de baixo eu aconselho você deixar a massa um pouquinho mais mole. Você vai fazer só isso aqui, ó. Você vai despejar a massa, você não vai jogar ela com muita força não, tá? Você vai despejar aqui, ó. Essa aqui é a base do vaso. Colherzinha, você vai pegar essa massa que vai fugindo aqui para a lateral e vai jogando para lá. Fez isso aqui, a gente vai colocar o arame. Leandro, eu preciso colocar arame nos vasos? Precisa. Porque se você não colocar o seu vaso, vai rachar, tá? E vaso rachado, serviço mal feito. Então, corta o arame já no tamanho do molde. E você vai fazer isso aqui, ó. Coloca aqui na primeira borda aqui, ó. Pra todos os vasos, você coloca o primeiro arame aqui na borda aqui. Pequeno, médio, grande. Esse arame é o arame galvanizado número 14. Você pode usar o arame galvanizado 14, 16 e 20. O 20 é fininho, serve para enrolar aqui, ó. Tá? Mas nas bordas, quanto mais grosso, melhor. Tá bom? Não pode deixar de colocar arame. Depois que a gente colocou o arame, é só colocar a massa aqui, ó. Faz a segunda... A segunda demão de massa em cima do arame aqui, ó. E girou o gabarito, ó. Com o auxílio da colher, você vai pegar essa massa aqui, ó. Que vai sobrando, vai fazendo isso, ó. De baixo para cima, você já vai... Ó. Esse tipo de vaso aqui, que ele é baixinho, você já pode ir jogando a massa aqui em cima. E a gente vai fazer aqui uma... Uma primeira demão de... De massa. Tá bom. Feito a primeira demão de massa, vai colocar mais um arame aqui no meio, ó. Esse daqui é simples. Colocou aqui, ó. E agora é colocar a massa e terminar o vaso. Tá? Tchau. 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 Uma coisa que eu quero falar para vocês, quando ele estiver nesse jeito aqui que a gente está finalizando, você vai jogar um pouquinho de cimento. Pega com a luva, viu? Não vai fazer igual o professor, não. Pega com a luva. Cimento. E você vai polvilhar ele aqui, ó. Ó. Mas não vai fazer igual eu estou fazendo com a mão, não. Pega com a luva, tá bom? Estou fazendo isso porque... Você já tem um costume, tá? Tá? Para finalizar, você vai deixar a sua massa de cimento bem mole, para a gente fazer o pezinho aqui, ó. Vou filmar mais pertinho aqui para você ver, ó. Como é que faz o pezinho? É assim, ó. Ó. Cimento mole. Colocou uma vez, girou. Com essas colherzinhas aqui que eu já te falei, já te mostrei, você vai pegando a massa que escorre aqui e vai jogando para cima de novo. Limpa seu gabarito. Ó. Uma vez. Espera um pouquinho. Vem de novo, ó. É pouca massa, tá? Passou de novo. Espera um pouquinho que ele vai dar uma puxadinha e a gente vai jogando até finalizar. Aí, ah, Leandro, eu quero... Eu quero já ir fazendo aqui, ó. Pega cimento e vai tampando os buraquinhos que vão ficando aqui, ó. Você vai fazendo isso aqui, ó. Ó. Enquanto vai puxando lá em cima, entendeu? Para não perder tempo. Pega mais. Pega mais. Esse pezinho aqui você tem que colocar quantas vezes for necessário para ele preencher tudo. uma, duas, três, quatro, cinco. Não importa quantas vezes você vai colocar, mas ele tem que ficar perfeito. Ó. Você vê que ele já está começando a dar a forma. E essa massa que vai ficando aqui, você vai jogando para baixo. Ela fica seca. Seca, perdão. Ela seca aqui. E aí ela acaba desmanchando, ó. Estou deixando só para você ver, ó. Está vendo como ele está aqui, tá? Ele está formando aí com esse torrão de massa aqui. Ele vai desfazendo ela. Então você, ó. Tira. Massa seca, tira. E vamos nós de novo. Ó. Se quiser jogar um pouquinho de pó de cimento, pode também. Ó. E vai cuidando aqui em outros detalhes do vaso, enquanto ele vai dando aquela puxada do cimento aí, ó. Uma coisa que eu quero falar para você. Você tem que ser crítico no que você está fazendo. Então, viu que não está bom? Faça de novo. Isso aqui serve para vaso pequeno, vaso médio, vaso grande. Tudo você vai aplicar a mesma técnica, tá? Está quase formado. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar um cimento mais forte. Agora, a gente vai pôr um pouquinho de cimento nessa massa. Deixar ela bem molinha, que a gente vai finalizar ele agora. Esse aqui, ó. É o restinho de massa que fica na maceira. Eu coloquei mais cimento. Deixei ela bem mole. É para a gente finalizar o vaso. Não é dar um acabamento fino, não. Para a gente finalizar o vaso, tá? Para deixar no ponto de acabamento. Olha, vai ver que ele vai mudar. Olha. Puxa o gabarito com bastante calma, paciência. Se você não tiver paciência, você não faz nada, viu? Esse aqui não é a nata. Ainda é massa, só que ela já está bem mais forte. Olha. Olha. Secou. Tira ela fora. E vem com mais massa nova. Aqui, ó. Vou mostrar para você. Vai descendo essa massa, vai descendo. Com a colherzinha, você vai fazer isso aqui, ó. Ó. Do jeito que você levanta, você aperta essa massa no vaso e tira todos esses buraquinhos aqui, ó. Ó. Ele já vai ficando o detalhe aqui, ó. Se você quiser parar um vaso desse jeito que ele está aqui, você pode. Aqui ele já está ficando perfeito, praticamente. Mas a gente vai dar um acabamento fino nele. Se você quiser fazer um vaso rústico, o momento de parar é agora. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. Então, pessoal, ó. Para você finalizar ele antes do acabamento fino, você vai fazer uma cauda bem fininha com o resto da massa que sobra lá na maceira. Coloca cimento e você vai fazer isso aqui, ó. Isso aqui é areia, viu? Que está aqui, ó. É massa ainda, ó. Só que ela está bem fina. E aí, você joga, ela tampa os detalhes. Você considera que está um vaso perfeito? Eu ainda não. Então, a gente vai fazer o acabamento final nele. Então, esse daqui é para a gente preparar ele, tá? Essa cauda mais fina no final. E aí, ó. Pronto. Então, aqui... Opa. Tirei aqui. Tá. Deixa eu falar para você aqui. Aqui o vaso está pronto. Sem o acabamento fino. Então, a gente chegou aqui nesse nível. Agora, a gente vai fazer o acabamento fino nele. Quero que você preste bastante atenção como que é feito, tá? Para você ter o vaso aí mais... Mais perfeito aí da sua cidade e da sua região aí. Então, espero você na próxima aula para a gente fazer esse acabamento topíssimo. Você vai gostar. Lembrando. Tudo que você usar num vaso pequeno desse, você vai usar num grande, num médio, num gigante. A técnica é a mesma. Colocar arame, colocar massa, a medida da massa, tudo é igual, tá? Mas depois você vai ver o fazendo o vaso grande também. Então, agora, muito obrigado. Espero você na próxima aula. Tchau. Tchau. Tchau.